Música Sniffing, pausing Launching me to furiously circle a crash face forward again and again I can see the sun I cannot see a barrier The way the spectrum's surface All else is dark, that way is light The faintest leak of air tells me that way is home So I flail and beat against that which I cannot see All else is dark, that way is light Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí Amigos de Tau, o que o Santana da Nascão vai para a Sera de Chievo e Sassuolo. E agora é Sassuolo, o Pudeguio de Diocesse, são aqui com os jogadores do Chievo e Caraccio. A primeira Caraccio é uma peça de conflito para vocês. mas também, como eles são me recitados, em questão da mim e parece, no entanto, estou é triste, mas também tem conto no encontro sobre eu estirinho. Com licença, é bom, pessoal? E percário? Bom, no, não, 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 não... Eu tenho notado que em torno dos portfíri não era vencerada, algum dia em particular, não teve tanta responsabilidade, porque eles moravam com a frente um certo ponto a cacar se não tem, porque qualquer gol subjeto, não tem nenhum jogo de plano e se não se não se não se não se não pague. Já começamos a estar em fatos de fazer um primeiro personagem. Nostra forte, sem estar na defesa, não tivemos sempre por de novo. Temos que ter alguma responsabilidade, se não se não se não é que a gente. Um ponto positivo, que eu tenho anunciado também na primeira partida, que foi feito na primeira partida quando ele tá firmado, se não é disposto da direção de nacional, um ano, um paciente de conduzir, um pouco de que eu tenha estudiado, é venido a rádio agora, eu me sinto muito. Obrigado, 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 obrigado a mim. O professor Alstom se divina sempre con esse estudo, é muito bom. Então, ele é realmente genial, é que eu sou a professora. Sim, sim. Ok, graças a mim. Um sábado, se não tiveram um mestre, se não tiveram um dia com o dia com a gente. Ok. E aí E aí Estamos com o Fabio de Reggio do Sassuolo Atendeve essa partida a linta do Trilchio Prima vittoria é este novo carro Uma bella prova da partida da Tosquara E tu partiu a modo sempre que você esteja caldo E pronto de reguola Vê-temi no comentário se é esta partida Stasera, eu sou no centro da lottura Fora a última partida Enzi, graças a minha vida E a última partida E a terceira partida Estava com o depender E aí tem um discorso Problema criminali E aí 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 Obrigado.